Alô galera linda do YouTube, o vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês as minhas comprinhas de Páscoa Esse ano eu só comprei um ovo de Páscoa, foi para o meu filho, que é esse aqui ó, como treinar, treinar o seu dragão Eu vou abrir ele junto com vocês, que ele me permitiu, tá? E a gente optamos mais para as caixas de bombons do que para o ovo Minha filha não quis, eu também não, então a gente comprou bastante caixas de bombons, foi a opção da gente Eu achei assim, o ovo está tão caro, né? E os brindes para mim não foram atrativos Eu acho que foram mais para as crianças, estavam mais atrativos para elas, né? Então para a gente eu não me agradei muito de algumas coisas não, tá? Aí peguei essa caixa da Nestlé, eu só peguei o ovo e a caixa, essa daqui, tá? E da garota a gente pegamos três caixas, como vocês podem ver aqui A gente pegamos essas três caixas aqui Tá? Porque eu acho que na realidade a gente compra o brinde e ganha o ovo Esse só de ganhar ovo, comprar o ovo e ganhar brinde não cola muito não Então as caixas de bombons vêm bastante bombons, então para mim é super válido Ó, e o da Lacta a gente pegamos também três caixas, tá? Da mesma Tá? Vêm bastante bombons variados e eu acho que valem super a pena E também a gente pegamos a colomba pascual, que eu gosto muito, tá? Então a gente pegou essa aqui de, esse aqui é de chocolate, gotas de chocolate Tinha de leite, doce de leite também, tinha outro sabor Mas a gente só pegamos a de gotas de chocolate Então a gente pegamos essas duas aqui, ó Duas colombas pascual E agora eu vou abrir o ovo, né? Que meu filho me permitiu, então eu vou abrir aqui junto com vocês Tá? Que veio, ele veio assim, ó Essa parte de baixo aqui é o brinquedo E o ovo fica só essa partezinha aqui, ó De cima daqui pra cima é que é o ovo, tá? Então vamos abrir Como treinar seu dragão Aqui eles vêm os personagens Que a criançada aí gosta Tá? E você pode escolher o que você quer Tá? Esse é o da Nestlé E vamos ver aí como é que foi que ele veio Deixa eu abrir aqui Tirar a etiqueta aqui Vamos abrir juntos Aqui tá o ovo E aqui dentro tá o brinde Vamos ver o que é que veio Esse brinde aqui, eu não sei o nome desse Desse aqui Vou treinar seu dragão Três Tá? Você precisa de uma tesoura pra abrir isso daqui, gente E deixa eu abrir o ovo pra gente ver o que veio dentro desse ovo Tá? Vamos ver o que veio dentro desse ovo Olha, ele veio assim Todo cheio de desenhos Tá? E o que veio dentro? Nada O brinde veio fora e só veio realmente o chocolate Por isso que eu acho, gente Que a gente acaba comprando realmente o brinquedo E ganhando o chocolate Não é verdade? Porque só veio o chocolate Eu achei que vinha algum bombom dentro Alguma coisa E não veio Só veio isso mesmo Olha aqui Eu não sei É a luminária esse aqui Ah, é o Banguela Esse é o tal do Banguela Vamos ver A gente encaixa ele aqui Esse pezinho dele Em algum canto aqui desse trocinho Ah, consegui encaixar Vamos ver onde é que acende ele Ih, gente Eu não sei onde acende esse bichinho aqui Se ele já tá com a pilha Deixa eu abrir aqui Ó, tem uma pecinha aqui Eu abri Deixa eu ver aqui o trocinho Ah, é aqui, ó Aperta aqui no rabinho dele, ó Ele acende a luz Tá, ó E aqui Aqui o rabinho dele, ó Ó, acendeu Apagou Então, é aqui que acende a luz Aí do tal do Banguela Aí A luminária E da Nestlé, né Como treinar o seu dragão Esse é do meu filho Bom Espero que vocês tenham gostado Aí das minhas comprinhas de Páscoa Quero saber que você andou comprando Deixa aqui nos comentários Que eu vou querer saber Tudo Tudo mesmo que vocês andaram comprando Vou finalizando o vídeo por aqui E pedindo pra você Que é novo aqui no canal Que acabou de chegar por aqui E ainda não é inscrito Que se inscreva Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo Você clica nele Em seguida aparece o sininho Você clica nesse sininho Pra confirmar a inscrição Não esquece de clicar muito em gostei Compartilha esse vídeo Em suas redes sociais Vou finalizando o vídeo por aqui Deixando um super beijo carinhoso E até o próximo vídeo Se Deus quiser E uma feliz Páscoa pra todo mundo Super beijo e tchau 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 Tchau